Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Prendam a reconhecer Deus na criação. Não estamos falando de panteísmo, não, não queremos panteísmo. A flor é Deus, a estrela é Deus, a árvore é Deus. Não, aquilo não é Deus não, aquilo descreve Deus, mostra os atributos de Deus. Quando a gente vê uma árvore, quando a gente vê uma flor na sua beleza, quando a gente vê uma borboleta multicolor, a gente vê, puxa, como Deus é detalhista, Deus é detalhado, Deus é cheio de amor. Quando você vê uma galinha com os pintinhos debaixo das asas, protegendo a galinha, você tem que sentir, puxa, como Deus é amor, Deus me protege. Quando você vê o universo, só que dentro da cidade não dá para ver o céu. Saia da cidade, vai para o campo, acampe. No dia de verão, sem nuvens, durma um relento e olha para o céu. Você vai ver Deus ali. A criação de Deus. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Jovens, vamos aprender a glorificar a Deus. Nem lhe deram graças. Vamos aprender a agradecer a Deus. A gratidão é uma coisa que não existe mais nesse universo. Só tem reclamação, só tem queixas. Ninguém mais diz obrigado. O jovem tem que aprender a agradecer ao Senhor. Eu falo para os pais, puxa vida, tem jovens que eu ouço, adolescentes que eu ouço, mamãe, filé mignon de novo? Lá no Haiti, as crianças não têm comida, fazem bolachas de barro para poder encher o estômago. Vamos agradecer a Deus. Antes de se tornarem nulos em seus próprios raciocínios. Hoje, as cabeças estão rocas. Leiam, jovens, leiam, leiam, leiam. Incentivem o lóbulo frontal dos seus cérebros. Não fiquem só no vídeo, no áudio. Isso desenvolve outra parte do cérebro, a parte do raciocínio, a parte do discernimento, da identidade, da decisão. Vem pela leitura. Aprendam a ler. Se você não gosta de ler, adquiram esse gosto de ler. Eu dou graças ao Senhor. Terça-feira à noite, tivemos uma reunião maravilhosa com os irmãos que cuidam, que servem os jovens e adolescentes. E nas igrejas, onde os jovens estão se multiplicando, crescendo, ficando fortes. São jovens que aderiram ao programa Livro na Minha Mão. E estão lendo. Nós precisamos de uma classe de jovens que tenham identidade, saibam quem são, estão firmes. Não são gelatina, não são Maria vai com as outras. Se você prestar atenção, até às vezes tem que prestar atenção para a tendência dos filmes de Hollywood. Tem uma linha de filmes que mostram as sociedades futuristas. É uma sociedade de robôs, de homens, seres humanos que não conseguem mais pensar, que são dominados por um tirano. Que controlam seus pensamentos, são máquinas. Homens que não robôs, vão todo dia para o trabalho e voltam. E os heróis desses filmes são pessoas que conseguem pensar, que conseguem raciocinar. O inimigo hoje quer formar uma nova geração. Vocês sabem irmãos, o inimigo não está atrás de nós, dos sexagenários. O inimigo está atrás de vocês e dos adolescentes de hoje. Ele quer uma geração de robôs, uma geração manipulada no seu raciocínio, na sua cabeça, influenciáveis pela mídia. É assim que o anticristo vai dominar a cabeça das pessoas. Uma ordem, uma mídia, que vai sair e todo mundo vai reagir. Nós precisamos nos libertar disso também. É através da leitura. Leiam a Bíblia, leiam os livros da editora. Eu quero dizer uma coisa para vocês, amados irmãos. Tem coisas boas aí também, tem hinos bons aí fora. Tem mensagens boas. Mas vamos divulgar o que é nosso, o que Deus deu para nós na vida da igreja. Divulgue os videoclipes do Instituto. Divulgue as mensagens das conferências de jovens, de adolescentes, das conferências internacionais. Não precisa divulgar tantas mensagens de tantos pastores. Eu respeito vários pastores aí fora. São mensagens boas. Mas a palavra profética, que dá uma direção para o povo de Deus, que dá uma direção para vocês como jovens, está na vida da igreja. Uma palavra que encaixa vocês dentro do plano cósmico universal de Deus. Uma palavra que dá uma direção para vocês. O nosso destino é o reino. O nosso destino não é nos sentir bem apenas. Nós queremos que vocês se sintam bem. Nós queremos que você tenha autoestima. Nós queremos que você se valorize. Nós queremos que você se liberte. Mas não para aí. O que nós queremos, o que Deus quer, é que você seja útil e reine com Ele. Por isso que nós cantamos essa última música, antes da mensagem. O Senhor insiste em me fazer reinar. Ele não vai desistir de você. Não desistiu de mim, nem vai desistir de você. Ele insiste em te fazer reinar. Ele vai fazer de tudo para você reinar. Ele vai te libertar com o poder que existe na palavra e no espírito. Leiam. Sejam jovens diferentes. O que existe hoje é a massificação. Todo mundo igual. Todo mundo usando o mesmo tipo de celular. Todo mundo usando o mesmo tipo de roupa. Todos na mesma moda. Todo mundo usando o mesmo tipo de cabelo. E hoje existem as tendências. As ideologias. Eu não vou esperar sair a notícia. A marca da besta é isso e aquilo. Para mim a marca da besta já está sendo colocada. A marca da besta é colocada na testa e na mão. Para mim testa significa o que você pensa. Satanás quer que você pense igualzinho a todos os outros jovens. Isso para mim já é a marca da besta. O que é a marca da besta na mão? É você fazer o que todo mundo faz. Todo mundo fica. Todo mundo faz isso. Todo mundo faz aquilo. Eu quero me sentir dentro. Eu quero me sentir incluído. Eu quero me enturmar. Então eu também faço. Todo mundo bebe. Todo mundo fuma. Eu também quero. Eu não quero ser um ET. Muito bem irmãos. Se quer usar esse termo. Eu quero dizer. Eu me orgulho de ser um ET. Eu sou do terceiro céu. Eu vim de outra dimensão. Sim. Eu não sou desta dimensão. Eu sou filho de Deus. Eu prefiro ser um ET e reinar. Não tem um ditado aí. O mundo é dos nerds. O mundo é dos netes. Não sei o que lá. O mundo é dos ETs. O mundo é dos jovens ETs que tem a vida de Deus. Você pode. Pode chamar você de ET. Mas quando chega o momento da crise. Quem que eles procuram? Procuram um ET. Para chorar. Para contar as mágoas. Para obter direção. Então vamos para o versículo. Tornando-se nulos em seus próprios raciocínios. Não fiquem com a cabeça oca. Leiam. Obsquerecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios. Tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível. Em semelhança da imagem do homem incorruptível. Bem como de aves. Quadrúpedes e répteis. Por isso. Deus entregou tais homens a imundícia. Pelas concupiscências do seu próprio coração. Para desenhorrar o seu corpo entre si. É o que existe hoje por aí. Pois eles mudaram a verdade de Deus. É mentira. O que existe hoje nas ideologias. É tudo mentira. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. O qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso. Os entregou Deus a paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural. De suas relações íntimas por outro. Contrário à natureza. Semelhantemente os homens também deixaram. Deixando o contato natural da mulher. Se inflamaram mutuamente em sua sensualidade. Cometendo torpeza homens com homens. E recebendo em si mesmos. A merecida punição do seu erro. Quero. Que. 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 E fe. Obrigado.